Com o aumento expressivo de pessoas procurando atendimento médico devido aos sintomas de síndrome respiratória, a Prefeitura de Arasatuba anunciou mudanças no atendimento para desafogar o pronto-socorro municipal. Com o aumento do número de casos, os hospitais particulares da cidade já estão registrando falta de material para a testagem de covid-19. A procura por testes de covid que antes desse novo surto era em média de 25 por dia, agora chega a 200 na rede pública. Na OBS Moarama 2, em Arasatuba, havia filha de pessoas para fazer a testagem. Mas a partir desta sexta-feira, o local não fará mais esse tipo de atendimento e ficará destinado apenas para a vacinação de covid, assim como a antiga OBS do bairro Morada dos Nobres. A testagem da população vai passar para o hospital municipal, antigo hospital da mulher, e continuará ainda no pronto-socorro. A unidade de saúde lá do Moarama 2, onde é uma unidade de referência para a covid, ela vai ser reorganizada e os profissionais que hoje realizam esse atendimento de covid naquela unidade, eles serão remanejados para o hospital municipal a fim de atender então toda a nossa população. Com o aumento de casos, muitas pessoas procuram atendimento no pronto-socorro, que desde o início da semana está ficando lotado. Em dezembro, por exemplo, foram 305 casos de covid, média de 10 por dia. Apenas nos cinco primeiros dias de janeiro já são 292 casos de covid confirmados, média de 58 por dia. Ainda para desafogar o atendimento aqui no pronto-socorro municipal, a orientação da prefeitura é que quem estiver com sintomas leves de síndrome respiratória, que busque atendimento médico na OBS mais perto de casa. O PS vai estar destinado principalmente para casos mais graves e outras demandas. As unidades básicas de saúde estão preparadas para atender os sintomáticos respiratórios, tem um fluxo definido, é seguro, então a população não precisa procurar o pronto-socorro municipal, a não ser em casos de emergência. A alta na procura por atendimento médico também está sendo registrada na rede particular. Para dar conta da demanda, dobrou o número de funcionários e profissionais da saúde e vai instalar ainda essa semana um contêiner para aumentar a área de atendimento do pronto-socorro e poder separar pessoas com síndrome respiratória dos outros pacientes. O teste do influenza não é colhido rotineiramente, ele só é colhido em pacientes que são internados e necessitam de diferenciação de outras patologias. Já o teste do covid, praticamente todas as pessoas que têm procurado, eles têm colhido. Hoje pela manhã nós já tivemos a informação que os testes de PCR, eles não estão mais disponíveis no laboratório que nos atende e nós não temos previsão de retomada. Então nós estamos fazendo ainda o teste de antígeno, do swab antígeno, mas acreditamos que isso também, se continuar essa demanda grande, em breve ele também irá acabar. Apesar do aumento, os casos são considerados leves e o número de internação também é baixo. Em Arasatuba, há 10 pessoas internadas, sendo 4 na UTI. Segundo o médico, a baixa gravidade está relacionada principalmente à vacinação. A vacinação, ela foi desenvolvida realmente para que as pessoas não desenvolvam um quadro mais grave, não precisem de internação, não precisem serem entubadas. A vacina, ela com certeza nos ajudou muito, porque senão nós estaríamos muito pior agora do que nós estivemos no quadro anterior. Porque com essa alta taxa de transmissão do novo vírus, não teria nenhum sistema de saúde que iria aguentar.